Como é que é a Maltrinhas? Aqui com vocês é RICFAZERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de AeroTruck Simulator. Beguinhos, desse lado um grande obrigado a todos pelo magnífico campanho que vocês têm deixado diariamente nesta magnífica série. Tu és novo do canal, começa lá em baixo por clicares onde diz RICFAZERES por subscrever-se a este canal, vais adorar. Tens mais de 6 mil vídeos para ver e começa por arrebentar com esse tovozinho do like. Tu que estás aí diariamente, aquele abraço do Ricosão, umas boas férias para ti, que eu sei que tu estás em férias. E o Ricosão está em maratona de gravações, este vídeo foi gravado na terça-feira, não sei quando é que tu estás a ver, mas sei que vou gravar muita coisa hoje. Porquê? Porque o Ricosão vai estar, não é terça, é na quarta, Ricos, é quarta. O Ricosão vai estar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda na Ilha do Feial, Zés, no evento HLP Tech Fest. Eu adoro aquela ilha, é lindíssima, as pessoas de lá são espetaculares, o evento é brutal, Zés. Acompanha-me no meu Instagram para não perderes nada, vai haver muito conteúdo no Instagram que tu não vais ver no canal, ok? Bom, bora, o que é que nós andamos a fazer, amiguinhos? Entretanto, tenho uma curiosidade, que é, como é que está a minha garagem, meu? Aquele gajo que nós contratámos está a trabalhar, não está a trabalhar, está a usar com a minha cara, em serviço? Ok, parece-me bem. Então, Tobbizão, o que é que tu fizeste a tua vida ainda? Não fizeste nada ainda, não é? Rebota atual, nenhum, N.A. Carga atual, azeite. Ele está a ir ao Tesouro Gostoso, o nome da empresa. Está a ir de Tesouro Gostoso, carregar azeite para Milão, para o Cesare Supermercado. Demora 5 horas de viagem. Será que ele está mesmo a ir? Deixa-me lá ver como é que está o meu caminhão. Iveca Astralis. Relocar, vender, melhorar, conduzir. Ok. Estatísticas. Tararau, tararau, tararau. Isto é tudo novidade, meninos. Deixa-me lá ir aqui ao mapa. Será que o gajo está em Milão? Era bacana que isto ficasse real, mas não está real. Ou sou eu? Isto sou eu. Ah, deve ser eu isto. Ok, tu vens sempre para Milão porque não tens caminhão. Bom, Zezocos, o que é que nós vamos fazer? Continuar a nossa aventura. por Portugal e vamos continuar. Não vamos comprar ainda caminhão. Vamos comprar mais um caminhão para eu conduzir daqui a uns episódios. Porquê? Porque um gajo que o nosso próprio caminhão faz muito mais dinheirinho, não é, amiguinhos? E agora temos um empréstimo para pagar ao banco, como vocês sabem que está aqui. Temos um empréstimo de 400 mil paus para pagar. Não pagámos uma única prestação e vamos pagar 5 mil euros por dia. Ok, amiguinhos? Estamos com um salto de conta negativo. 203 mil euros a negativo a nossa conta. Ok, amiguinhos? Não, deve ser mais, supostamente. Nem sei, mas não me perguntem como é que funciona isto. Sei que devia dois empréstimos de 40 mil, depois pediu de 400 mil. Pagámos os empréstimos de 40 mil cada um, 40 a 40. Vamos a dever 203, será? Mas não faço puta ideia. Vamos continuar e a gente logo vê. Vemos um dia pagar isto tudo que a gente deve. É preciso é que a gente faça sempre dinheiro diariamente superior ao dinheiro que a gente tem em dívidas. Por isso vamos para um serviço e ficou combinado no episódio passado que eu iria... Tu esqueces de sempre de pôr a câmera. Um coisinho mais para a direita porque a tua câmera aparece às vezes aqui em grande e está para o mapa. Vamos para o Far e vamos ver que trabalhos é que temos para o Far. Provavelmente para Évora ou para Lisboa. Madrid, Valência, Múrcia, Múrcia, Porto, Mérida, Sevilha, Múrcia e Lisboa. Seria interessante irmos para Lisboa com paletes vazias. Não, vamos para Évora. Vamos para Évora. É pá, está-me a preocupar, é o coiso. Está-me a preocupar muito. Está-me a preocupar muito é o facto de estarmos a fazer muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheirinho, amiguinhos. Então vamos fazer assim. Ah, mas nós precisamos de um caminhão para passar aqui. Nós precisamos de um caminhão para passar assim. Então é assim, vais ter que aceitar aquele trabalho. Depois de aceitarmos aquele trabalho, vamos dar uma volta por Far para desbloquearmos o centro de emprego e o stand. E no caso de ser um stand bacano, ser, por exemplo, uma Volvo. Ou ser uma... Uma... Qual é a outra marca? Eu não sei as marcas todas, mas dos concessionários. Quais é que tu já descobriste até agora? Como é que tu vais aos concessionários? Mapa. Como é que tu ias aos concessionários, ricosão? Nem sabes, né? Sei que tu já descobriste alguns. Por onde passaste? Bom, não interessa. Vamos fazer isso. Vamos ver, mas é, os trabalhos. Vamos aceitar aquele trabalhinho para Évora. Que a tua ideia é atravessares Portugal. Deixa-me ver. Qual é que era o trabalhinho? Lisboa de Évora. E temos aqui, deixa-me ver. Paga menos, meu. Os trabalhos que pagam mais são estes aqui, estes primeiros. Mas é para fora. Podíamos ir a Itauporto. Este trabalho aqui. Não é assim uma distância tão grande. São 534 quilómetros. É muito. Então vale a pena estarmos a fazer uma viagem tão grande, na minha opinião. Bora, vamos aceitar este. E vamos conduzir uma Mercedes, certo? Vamos conduzir uma Mercedes. Nice! Bora. Vamos escolher trabalho. Vamos pegar na Mercedes. Vamos dar uma voltinha à cidade. Se tiver aqui uma Wolf. Ou uma... Vamos transportar uma carga da BKP. Waste and Recycling Limitada. Brutal. Precisamos dormir? Não, estamos bem. Não precisamos dormir. Ok. Vamos ver o interior do caminhão. Que lindo. Na minha opinião. Bonito. Curti. Curti. Um caminhão moderno. Vamos ligá-lo? Vamos ligá-lo. Bora. Bora. Caraças. Brutal, amiguinhos. Vamos ligar as luzes. Ok. Máximos. Ok. Está tudo a funcionar. Esquerda à esquerda. Esquerda à direita. Bora. Vamos arrancar, né, amiguinhos? Bora. Siga. Bora. Let's go. Vamos arrancar e vamos passar pelos stands. Vamos passar primeiro pelos stands. Agora a minha pergunta é como é que tu vais sair daqui? Como é que tu vais sair daqui, Rick? Ui. Já estás a fazer merda. Já estás a fazer merda, né? Já estás a fazer merda porque a saída nem era para ali. Mas pronto. Ainda bem que tu conseguiste retificar a tempo. Se não, já te ias entalar. Caralho. Mas não dá para a empresa ser mais apertada, não? Não dá para a empresa ser um bocadinho mais apertada? Só um bocadinho mais. Também não custava nada. Só um bocadinho mais, né? Bora. Vamos arrancar, amiguinhos. Vamos ver como é que é a vizinha disto. Isto é um bocado apertado aqui, não? Graças. What the hell? Pai, eu se calhar não vou aqui para a esquerda. Deixa-me só retificar o mapa. O que é que nós vamos fazer? Não vou para a direita. Vou para a esquerda. Para fazer esta travessia toda e conhecermos estas duas cenas aqui. É isso que eu vou fazer. Bora. Nem vi se vinha alguém, não é, amiguinhos? Bora. Seis óculos, desse lado, continuar a arrebentar a coisa sozinha do like é muito importante. Para deixar aquele apoio ao riquezão, não é, amiguinhos? Olha o trabalhado deste menino. Não é? Se calhar trabalhas no vermelho, não? É melhor. Melhor que sim, ias levar logo que a policial é em frente, não é? Desse lado, like são maravilhosos. Muito obrigado e vamos continuar, amiguinhos. Sei que houve dois inscritos que me mandaram e-mails, Zez. Houve dois inscritos que me mandaram e-mails. Este recheio que eu tenho, esta qualidade gráfica que eu tenho que eu instalei, todas as novidades que eu instalei, fui eu à procura. Ainda não explorei o vosso e-mail que vocês me enviaram. Obrigado aos dois inscritos que me enviaram o e-mail. Já tem muitas horas de aerotrack. Peço desculpa não saber o vosso nome, mas vocês sabem que eu sou mesmo assim, distraído. Para ir, para decorar coisas é uma coisa impressionante, não é? Começas assim, uma cacetada num carro com 380 pau de multa, escusadamente. Bom, aquele gajo também foi um bocado atrevido, não é? Mas também foste estúpido. Como é que tu também vais para a faixa da esquerda? Não faz sentido, não é, Rick? Fiz para a faixa da esquerda, não é? Caraças, meu. Bora. Vamos arrancar. Temos aqui, se não me engano, ou é à esquerda. Temos o concessionário e temos o stand. Olha, alguma coisa é aqui do lado esquerdo. Descobrimos uma agência de recrutamento. Bora. E o stand é ali à frente. Scania. Uma boa marca, Zé. Seria interessante. Se calhar comprava já um Scaniazão, não é, Rick? Já, vamos comprar um Scania. Abortamos esta viagem e compramos um Scania, que se lixe. E a gente faz a viagem no nosso próprio caminhão. Eu era um Volvo ou um Scania que eu queria comprar. Vamos comprar um Scania, que se lixe. Bora. Vamos comprar um Scaniazão. Temos 200 mil pau para comprar um Scania. E assim, e assim, tiramos rendimento do dinheiro. Porque é assim. Se pararmos um pouco para... Vamos dormir. Bora dormir. Vamos dormir. Até às 8 da manhã do dia seguinte. Aqui só abre às 8. Andas tu a passear com a carga do cliente, Rick. Andas a passear tu aqui com a carga do cliente. És o maior. Vamos dormir aqui um bocadinho. Bora. Dá para dormir, não? Não te deixa dormir. Sabes porquê? Porque tu não tens as horas de descanso em dia. Será? Ai, eu não te deixa dormir, Zez. Será? Ai, eu vou ter que fazer esta entrega mesmo. Como é que a gente vai fazer isto, minguinho? É porque só às 8 da manhã que isto abre. Como é que a gente consegue andar com horas para a frente do jogo? Bom. Está tudo abortado. Está tudo abortado. Pá, não há muito a fazer. É fazeres a tua entrega, não é? Não há muito a fazer. É fazeres a tua entrega e não há muito a fazer, não é, Rickzão? Só se a cama for ali um bocadinho mais à frente, meu. Será que é? Porque é assim. Como nós não temos caminhão próprio, o que é que acontece? Não, não dá para dormir, meu. Não dá para dormir. Estava fora do sítio, Zez. Estava fora do sítio. Calma. 8 da manhã, please. 5 da manhã. E não te deixa dormir mais, como é lógico, não é? Está o stand aberto e vamos comprar o nosso caminhão. O grande problema é que passámos quase um dia sem fazer trabalho nenhum. Agora, tenho que ir dar um olhinho à minha. Tenho que ir dar um olhinho à minha. Como é que se diz? E aí, compramos aqui um caminhãozinho novo. E os planos mudam completamente. Passamos o episódio de personalizar o nosso caminhão. E no próximo episódio, arrancamos. O que é que vocês acham? Temos 200 mil pau, certo? 203 mil pau. 218. Vamos optar por uma coisinha destas, não? O que é que vocês acham? 370 cavalos. 360 cavalos. Vamos optar por uma coisinha mais bonita, não é, amiguinhos? Vamos comprar o nosso primeiro caminhãozinho. O que é que vocês acham? 125, por quê? Qual é a diferença? Ah, é a pintura. Eu quero que se lixe a pintura. Não, o aspecto também é diferente. É mais alto. É mais alto, Zez. É mais alto. Muito mais bonito. 218. Gera com mais um conjunto de rodas. Mas acho que este é suficiente. 480 cavalinhos. Mais um bocadinho de dinheiro. Pedes um bocadinho mais ao banco. O que é que tu acha, Rick? Pedes mais de 40 mil pau ao banco? Pedimos mais de 40 mil pau ao banco? Será? Serás as Zezocas? Isto era bonito, não é? Levarmos isto aqui, não é, Zezocas? 244 mil. Era só pedir 50 mil pau ao banco. Eipa, mas assim já estás a devendo muita dinheiro, Rick. Não, não vamos entrar em loucuras. Temos tempo para comprar novos caminhões. Temos tempo para comprar coisas melhores, ok? Por isso não vamos inventar. Pá, e vou pelo que eu tenho. Não vale a pena estarmos a inventar e vou pelo que eu tenho, ok, meguinho? Vamos comprar. Este caminhãozinho. Pá, e à partida. E ficamos com o dinheirinho ainda para fazer umas modificações. Por favor, selecione uma garagem para continuar. Ei, eu não acredito que eu tenho que ir para a minha garagem, não. A sério. Tenho que mandar o caminhão para a minha garagem. Zez, tudo abortado. Voltamos à cena de origem. Tudo abortado. Eu sei que vocês querem um caminhão novo. Então o que é que acontece? Novos planos. Regressar novamente à minha garagem. Ou no próximo episódio. Fica assim. Não. Damos a volta a Portugal inteiro, como prometido. Vamos fazer nos próximos episódios. Évora neste. Lisboa no outro. Coimbra. Porto. Ou Viseu Porto, acho eu. E feito. Regressamos de avião à nossa garagem. Compramos um caminhão para nós. E seguimos a cena. Está feito. E vamos cumprir este trabalho. Coisa que já vais cumprir fora de horas. Vais cumprir este trabalho fora de horas, acho eu. Mas podes abortar este trabalho também, acho eu. Deixa-me ver. Estou a abortar. Sem certeza. Ih, não, 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 não. 12 mil paus para a Viola, não. Então nós temos que entregar este trabalho aqui horas. Sexta-feira. Sexta-feira, às 5 da manhã, às 5 da manhã, já passaste no tempo que se lixe. Entregamos com atraso. Não tem problema. Interesse é entregar. A gente dá uma desculpa qualquer, diz que esteve um problema qualquer e arrancando. Bora. Siga. Vamos embora, amiguinhos. Bom. Voltámos a fazer reset. Vamos percorrer Portugal todo com caminhões do jogo. Ok? Procorremos Portugal todo com caminhões do jogo. Procorremos Portugal inteirinho com caminhões do jogo. Vamos até Évora. Lisboa. Se não me engano é Viseu. Depois de Viseu, arrancamos de avião para a nossa fábrica. Para a nossa, digamos, para a nossa garagem. Temos mais dinheirinho. É pá, isto está descontrolado aqui o volante. What the hell? Zé, tenho que fazer aqui uma configuração rápida ao volante. Por que é que está assim? Bati algum sítio? Ok. Vamos só fazer aqui uma configuração rápida. Isto não é normal. Por que é que está assim? Descontrolado. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Bora. Bora, Zé. Agora sim. Agora está tudo nos conformes. Vamos ficar atrasados à nossa viagem por plena e mala cena. Porque eu não sei como é que o jogo funcionava, né? Eu não sabia que o caminhão só era entregue na minha garagem. Eu pensava que saía daqui já com o caminhão a conduzir, meu. Mas não me deu essa opção. Ou será que dava para pedir-lhes para entregar na garagem da Scania? Será? Hum, acho que não. Bom, caguei nisso. Claro. Vamos sair de Évora. Vamos fazer a nossa viagenzinha. Vamos arrancar. Vamos sair de Faro. Vamos direto a Évora. E a gente logo vê o que é que vai fazer, né, amiguinho? Ok, pararam para eu passar. Isso é que eu gosto. Está aqui um for... Ah, outra das coisas que eu quero fazer é aplicar o modo de carros a circular. Mais variedade de carros e carros originais com, digamos, com modelos originais. Ok, amiguinho? Pronto, fica assim o meu plano. Vamos recapitular. Este e próximos episódios. Agora é Évora. Depois é Lisboa. Depois, se não me engano, é Viseu. E depois é Porto. Porto. Avião para Milão. Em Milão. Compramos o nosso autocarro. Está feito. E, entretanto, fizemos mais dinheirinhos que precisamos estar a pedir empréstimo. Bem jogado. Bom plano, diga-se. E também aproveitas para estar a conduzir caminhos que tu não conheces. Como, por exemplo, esta Mercedes. Há uma coisa que eu quero mudar. Que é tirar aquela câmara da esquerda que não faz sentido. Ok. Assim. Ficamos só com a câmara digital da direita e a da esquerda. Uso os espelhos. Ok, amiguinhos? É melhor para vocês. Não vai estar ali a criar confusão. Vão ter um bocadinho mais de visão também, não é? Bora. Vamos arrancar, entretanto. E as coisas luzes. Ah, vais fazer isto. Ah. Vais fazer isto. Isto é escola como é, se calhar, produzir, não? Não estás no simulador de autocarro, lembra? Separa os simuladores. Hã? Caraças. Isto não é uma lombas, isto é uma montanha. Bom, vamos tentar sair aqui de Évora e seguir na nossa vida. Provavelmente isto é só estradas assim que a gente vai apanhar até Évora. Porra de faro. É só estradas que vamos apanhar assim. Quero apanhar a autostrada, meu. Quero apanhar a autostradazinha. Bom, liga as coisas. Os máximos não vale a pena. Está a estima. São três da tarde. Foi pena. Sabe porquê? Porque vamos entregar a nossa carga fora de horas. É pena, amiguinho. Vamos acabar por entregar a nossa cargazinha fora de horas. Agora, não me lixem porque Portugal tem portagens. Portugal tem portagens. Não me lixem. Portugal tem portagens, meu. Não me lixem porque não vai aparecer portagens. Sei que houve malta aí a dizer. Não, Henrique, não tens apanhado portagens em Espanha porque a Espanha não tem portagens. Mas Portugal tem, que eu sei que tem. Agora, vamos conseguir esta Mercedesinha. Vamos também testar o motor desta Mercedes. Tentar saber o que é que ela nos permite fazer. Ah, e vamos na boinha, vamos também, vamos nos libertar de continuar a bombar. Olha, vais apanhar a A2. Autostrada direito a... Não, não é A2. Vais apanhar a A2 a Lisboa. Não sei. Logo se vê. Bom, bora. Ah, é isso, bora. Visa. Ui, portagenzinhas. Faz sentido. Já percebi. Está bem feito o jogo. Está bem feito, Sérgio. Muito bem feito. Muito bem feito. Retira o título. Ah, Sérgio. Um gajo sempre bem montar em Portugal. Muito bom. Muito, mas muito bom. Entretanto, temos aqui a Via Verde, supostamente. Ali paga-se aqui a Via Verde. Acho que é isso, não é? Ai, não. Pagas em todas, ok. Quase não dava para travar, meu. Eu acho que vais ter que aumentar um bocadinho de sensibilidade. Eu acho que baixaste demasiado as últimas vezes que jogaste, hein, Rickzão? Mostra lá onde é que está isto. Eventos aleatórios rodoviários. Está no máximo, Zé, para vocês verem. A chuva, aumentei um bocadinho. Intensidade da travagem. Vamos ter que aumentar ligeiramente. Só um bocadinho, não é preciso muito. Está feito. Vamos sair daqui. E vamos conduzir. Pegou a portagem. E siga, bora. Olha aqui uma cena da DHL parada, aqui deste lado. Zona de descanso. Como é que estes gajos embrulharam-se todos ali, meu? Como é que eles vão sair dali? Caraças. Bora, vamos arrancar. E às velocidades em Portugal. Sério? À saída aqui do coiso, da portagem. Bora, pisou. Vamos conduzir esta Mercedesinha linda. E vamos arrancar. Ah, as faixas no chão. Para mantermos a distância de segurança. Nem é uma. Descumou-se duas. Está ali duas. Distância de segurança. As scouts. E agora vamos arrancar. E como mal está lá em cima e tudo. Isto é o quê? Isto é o quê? A greve? O que é que dizia ali? Nem reparei, amiguinho. Nem reparei. O que é que dizia ali? Não faço ideia. Entretanto, que em mais 20 minutos do episódio, só ali às voltas, a comprar caminhão novo. Mas pronto, ao menos já sabemos como é que funciona. O caminhão é sempre entrar na minha garagem. Eu pensei que conseguisse sair dali a conduzir o caminhão. Agora, o que vos vou pedir nos comentários deste vídeo, é que vocês me deixem ir, por favor. Este caminhão anda. É que vocês me deixem ir, por favor. Que caminhão é que vocês acham que eu devo comprar? Tendo em conta que eu se calhar vou comprar um caminhão, ainda não vi os vossos comentários, que isto está a ser gravado em maratona de vídeo, não é, amiguinho? Bora. Vamos arrancar, vamos até Évora. Siga. Amiguinhos, olhem esta ponte. Brutal, não é? Amiguinho, sempre a puxar carvão, não é? Sempre a puxar carvão. Sempre a puxar cartolina. Lindíssimo, não é, amiguinho? Vem. Sempre a puxar cartolina, Zézacos. Sempre a puxar pela esquerda. Pum, pisca feito. Pum, 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 pum. Esta Mercedes anda bem, meu. Esta Mercedes anda bem, meu. Esta Mercedes anda top. Ainda dá mais. Eu acredito que isto tem mais. Bora, vamos testar quanto é que isto dá. Ai, 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 135. Ai, ai, tu não estás doido, nem nada. Recolhe ao caminhão do Benfica, nem nada. Ai, ai, Zézacos. Olha a velocidade disto. Trava, 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 trava. Deixa-te maluqueiros. Reduz a velocidade. Ai, chefe de velocidade. Que ainda tanga, Zézacos. Estou aí a 90. Epá, que tanga. Eu travei. Epá, Zézacos. Não sei se também é mentira, não é, Rico? Ora, passa, passa. Ter empalhado é muito trânsito. Bom, pronto. Vamos deixar de avarias. Foi só para testarmos o caminhão. Isto é o que? Ikea, aqui à frente. Ikea, certo? Não. NKA. Parecia Ikea. NKA. Ora, estamos a 1h40, amiguinhos. Bora. É para aqui, para a Évra? Tendo vindo sempre a manhar. Já apanhei duas multas, amiguinhos. Um mais que vocês assistiram, a outra não devem ter assistido. Apanhei duas multas. Está carregadinha à estrada de radares, mano. Não é a polícia, a radares. Mas vamos ter que sair aqui à direita para a Évra. Este gajo já brandou para caralho. Isto é caminhão do quê? Aqui à frente. Agora, esta Mercedes, vou-vos dizer, mano. Isto anda, mas anda, meu. Anda, mas anda, meu. Aquele gajo está a sair embora. Não está? Parece-me a vocês que está a ir embora. Oi? Não, Zé, não traves assim, não é? Nós paturrages. Caminhão de leite ou de manteiga, Zé? Não te metes, eu meto, Zé. Não te metes, eu meto. Pronto, tu é que sabes. Bora, fizemos o círculo da Évra. Agora temos 40 minutos até chegar ao nosso estilo. Zé, não te vais meter agora, vais. Vais ter que travar, não é? Eu não vou reduzir agora, não é? Filha da mãe, meu. Que força. É mesmo... É mesmo... Como assim, Zé? Que louco, Zé. Olha lá, carregadinho de vacas. É para esta merda acelerar, meu. Aqui se eu me distraio, ou aqui distraio-me, esta merda embala acabou, Zé. Isto de embala, não sei, meu. É sempre para puxar cartolina, Zé. Bora, falta meia horinha para chegar-me. Vamos só ultrapassar este, depois vamos nos meter na velocidade. Porque eu não quero chegar a Évra com carregadinho mútuo, Zé. E vamos a 6, Zé. Está bom. Controla agora a velocidade e deixa o time na boa, não é? Bora. Ah, a saída já aqui. Talvez já nem vai haver mais corte nenhum até chegarmos ao nosso estilo, com a saída para a Évra já aqui. A saída já aqui, não é, miguinho? Caraca, olha para esta saída, meu. Olha para esta saída, Zé, zóquias. Eu é sempre a limber ali, com o trailer, sempre ali a limber. Bora, Lisboa para a direita, pela Nacional, como é lógico. Nem viste vinha alguém, não é? No princípio eu não vinha. Olha, chegámos. Estamos a chegar, não é? Deixa-me ver aqui em Évra. Se calhar o que vais fazer agora é cá em Évra. Se calhar o que vais fazer em Évra é passar já para entregar. Se calhar o que tu vais fazer é vou em frente, em frente, até a rotunda. Quando chegar à primeira rotunda, vou virar à direita, em frente, para descobrir isto. Virar aqui, esquerda, tal e tal. Bora. Contagens, né? Como é lógico. Aqui não tem via verde, mas não fizeram via verde nas nossas, não é? Apagou. Pisou. Vamos entrar em Évra. Na primeira rotunda à direita, sempre em frente até o fundo, depois à esquerda, esquerda, não é, amiguinho? Vamos lá. Com calma, Rico. Com calma, Rico. Não inventes, mas é só não inventares, Rico. É só não inventares, Rico. É tal, se eu não tivesse mexido num coiso, num travão, há bocado, tínhamos almoçado a traseira deste. Mérida, tem ali passagem para Mérida também. Caralho, esse gajo ainda maluco, estamos. Agora vamos até à rotunda e viramos na primeira. Vamos virar na primeira, amiguinho. É o que? Azeite, ali, lá à direita, que era aquela publicidade. Não sei porquê que nos manda dar a volta à rotunda, não faz sentido. Se nós vamos sair na primeira, porquê que a rotunda está toda ao vermelho? Consegues? Vás a fazer as curvas muito largas. Bora, vamos a direita, vamos passar este gajo. Até lá abaixo, se bem me lembro. agora vamos ter que virar nesta à esquerda, acho eu. Ah não, é em frente ainda. É em frente, ok. Para aquele arranque. Caralho, esta chuva é que não para, meu. Devemos estar em pleno inverno em Portugal, não? Vamos ter que passar pela empresa e viramos lá o fundo mesmo à esquerda, não é? Estamos aí para o centro de Évora. Ora, passa logo este gajo, não vai-se aqui a picar com o vento, olha. Agência de recrutamento, nice. Tu fazes a retunda e voltas para trás, não é? Vais ali à esquerda. Mas eu quero ir à esquerda, eu quero ir à esquerda. bem. Agora, se não me engano, é nesta à esquerda e esquerda. Esquerda e esquerda, não é, amiguinho? Será que eu me vai deixar entrar? Ora. Esta merda reduziu, não me percebi. Olha, a cena é imitar aqui a calçada portuguesa. Porra, mas esta chuva não para, meu. Temos aqui a DHL, à esquerda. Vamos ter trabalhos aqui para ir para Lisboa, provavelmente no próximo episódio. Temos a polícia aqui à frente parada. Fazer aqui a operação stop. Temos ali um alfa-rumeuzinho parado. Vamos fazer isto. Passamos pela empresa. Olha, concessionária da DAF descoberto. Nice. E agora vamos virar à direita e depois é na primeira à direita. Concessionária da DAF descoberto. Era precisamente isto, este plano que eu queria fazer. Assim ficamos com as empresas descobertas, não é, amiguinho? Passa ali quase arrasado o passeio, mas por causa que estás a virar demasiado. Não precisas virar tanto, podes fazer um bocadinho mais aberto à curva. E agora, vamos entregar a nossa carga. Atrasados, que era supostamente para termos chegado às 5 da manhã de sexta. Mais aberto. Isso, abre, 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 abre. Isso, viste que já não está próximo mais tanto do passeio? Bora. Bom, e vamos entregar. Vou fazer uma entrega fácil para não inventar muito, amiguinhos, pelo simples facto de que perdemos muito tempo. Olha ali uma coisa. Uma relota. Olha ali, relota. Que louco, que louco. Vou fazer aqui uma cena básica. só para ganhar um XP básico ou nem sequer ganhar XP nenhum. Deixa-me ver. Complicado. Este aqui. Está feito. Bora. Ganhamos o XP básico. Está feito. T entregou. Está feitinho. Os planos vão continuar assim, amiguinhos. Atrasado. Claro que sim, eu já sabia. Acho que vamos perder dinheiro pelo atraso. Porra, mil euros pelo atraso. Uma gana merda. Só ganhámos 2.200 paus nesse trabalho. Por isso é que eu vos digo. Quero-me libertar de Portugal o mais rápido possível. Vou cumprir o objetivo que é passar por Portugal. Só porque se instalei o modo, vamos curtir Portugal. E depois sim, vamos comprar o nosso caminhão, vamos curtir, vamos andar por aí. bom, deixa-me lá ver como é que está o nosso caminhão. O que é que o caminhão está a fazer? Está na manhã de esta nova foca. O gajo está a entregar, não está a entregar, o que é que ele está a fazer que eu ainda não percebi. Tay-Bee Milão 2 euros por quilómetro 291 por entrega Relocar, despedir, mostrar Mostrar diário Ok, ok, ok Lucro Porra, isto é, vai dar pouco dinheiro, meu. Carne enlatada 209 euros Azeite 727 euros Flores cortadas Foda-se o gajo só faz entregas do cagalhão este gajo, meu. What the hell? Temos que começar a contratar malta melhor, não é? Porra, meu. Vou-te dizer, oh Toby. Tu Vou-te dizer, meu. Agência de recrutamento. Eu acho que aqui temos que marcar, a gente não consegue... Viram? Desbloqueamos algumas. O gajo vem aqui. Nós agora estamos aqui e vamos para Lisboa no próximo episódio. Ah, tem aqui, mas a gente não consegue fazer nada. Temos que ir até lá. Contratar um condutor. Aparece aqui, ok. Também não há condutores muito ávidos, não é? Eles vão-nos bloqueando à medida que vão evoluindo, não é? Bom, vamos continuar com aquele condutor. Não vamos inventar. Pá, e vamos ficar por aqui. No próximo episódio, logo se vê que tipo de trabalhos é que vamos fazer. Vamos ter que sair daqui de Évora para Lisboa. Será a minha ideia. Deixa-me ver onde é que nós estamos. Évora para Lisboa, para depois ir para Viseu. Se calhar no próximo episódio, como isto é curtinho, fazemos Évora-Lisboa e arrancamos o nosso trajeto de Viseu. Se calhar dormimos a meio. Depois mais um episódio e fazemos Viseu-Porto. Digo eu, não é? Digo eu. Évora, Málaga, Salamanca, Porto, Madrid. Aí, é só dar para o Porto. Temos que ir a Lisboa. Fazemos isso. Vamos a Lisboa. Saímos em Lisboa. Damos uma volta. É isso mesmo que a gente vai fazer. É isso mesmo que a gente vai fazer. Isso são 6 mil e tal paus. E vamos conduzir uma Renault Trax. Bom, seis acas. Espero que tenham gostado. Desse lado, não se esqueçam de arrebentar com esse dulzinho do like daquela forma fantástica para continuar a apoiar esta série. É mesmo muito importante. E a gente vê-se por aí. Já vos digo mais uma vez. Fiquem atentos ao meu Instagram. É muito importante. O Ricosão está pelos Açores e está a partilhar tudo por lá. Com vocês é rico fazer. Até à próxima. E fui. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto